Música Salve, salve galera, beleza? Eu sou Jefferson Fontana e hoje vamos falar um pouco do ritmo coco. Antes de iniciar a aula, eu quero dar um recado. Já está no ar o curso Como Tocar Percussão. Então, se você não sabe ler partitura, se você é um percussonista curioso, mas não sabe tocar nada do zero, corre lá para o curso que eu ensino tudo desde o zero à base. Mas, se você já é um percussonista e não sabe ler partitura, esse curso também é para você. Nesse curso, eu abordo técnicas de baquetas, rudimentos, metrônomo, leitura de compasso simples até o compasso composto, regência. Eu abordo a base técnica do pandeiro, timbal, cajon e efeitos. E também tem mais três aulas bônus falando sobre ritmos latinos, sobre história e levadas básicas. Não perca tempo, esse curso está sensacional e um valor muito acessível. Acesso ao site Como Tocar Percussão é apenas 12 vezes de R$ 47,00. Está muito barato, investimento maravilhoso. Além disso, você ainda tem direito a um certificado do curso e também você tem acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, onde lá estaremos compartilhando partituras, livros e tudo mais do mundo da música. Então, é um grupo exclusivo apenas de estudos para os alunos do curso. Então, não fica de fora. Corre já e garanta já a sua vaga. Bom, o coco é um ritmo nordestino, nascido a controvérsia da sua origem, tá? Muitas pessoas dizem que é de um lugar, dizem que é do outro, mas enfim, ele nasceu na região nordeste. Sendo que o coco, na verdade, ele é uma mistura entre a cultura africana e a cultura indígena. E ele recebe esse nome porque significa coco, o ritmo que vem da cabeça, que é o ritmo da embolada, o ritmo dos improvisos. Então, hoje eu vou passar para vocês um groove de coco com pandeiro, chocalho e palmas. O pandeiro, ele fica dessa forma. Eu vou tocar mais aqui para vocês conseguirem ver. Isso rápido. Um, dois, um, e dois, e... Bom, mas é apenas isso. Ele é bem simples, né? Apenas dedão, ponta dos dedos, punho, dedão, ponta dos dedos, punho, tapa e volta com o punho de novo. Aqui, mais uma vez. Beleza? Bem tranquilo, né? Aí nós temos uma outra clave que é muito bacana, que é a clave das palmas. A clave das palmas, ela fica desse jeito. Um, dois, um, e, dois, e... Bacana também, né? E o chocalho, eu vou fazer com esse gansar, ele fica na acentuação, no contratempo, né? Então, em quatro semicolcheios, um, e, dois, e... Um, dois, um, e, dois, e... Um, dois, um, dois... Beleza? Bora para o grupo. Bom, gente. Esse foi o Ritmo Coco. Espero que tenha gostado. Se gostou já, se inscreve no canal, já deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Valeu!